3, Natal, Ano Novo Mais um ano Então vamos tocar aí, vamos tocar Porque é festa, vamos deixar de fingir prosa Eu vou arrumar até uma gata aqui Deixa eu ver Olha aí Olha aí Parou, parou Parou, parou Boa noite Boa noite, pessoal Deixa eu descansar aqui, eu vou falar com vocês Fala aí, minha princesa Boa noite, pessoal Boa noite Boa noite, tocadores Cheguei, chegava Eu sou a Catirina do Zé Guilherme do Jardim, tocador Rapaz, vocês estão tocando cada vez mais Aquele forró mais quente, rapaz Até eu já estou cansado Já descansou, meu filho? Você é presente? Boa noite, pessoal Boa noite Pra quem não me conhece, eu sou o Caroquinha do Zé Guilherme do Jardim Todos cantando legal Na parte do meio, na parte de fora Tocador, chegasse? Cheguei Eu também cheguei Eita velhina Ô, tocador Tem mãe aí pra nós dançar? Ô, tu já tá contente Tocador, o que é que ele tá dizendo? Oi? O que é que ele tá falando? Ele tá pedindo uma música Uma música, hein? É Desse jeito, se comporta Tocador, o que é isso aqui, tocador? Cabelo preto aqui Preto? Tu encontrou aí Rapaz, e aqui, ó Isso aqui é dentro da mala Que nós ficamos juntos Todo mundo Ai Ô, tocador Arrocha o nome Ela quer entrar no outro assunto E eu vou é dançar Aí, ó Quem quiser dançar Pode dançar Esse é o fórum barulheiro Alê, Alê, Alê Boa noite, pessoal Chegou aqui o cabo Tocador Cabo Fela da Polícia Eu sou da equipe do rádio Estou aqui na praça O evento é grande Tem o pessoal da guarda E eu estou aqui também para dar reforço Está tudo certo aqui, pessoal? Tem algum problema? Tocador Está tudo tranquilo Tem autorização em tudo? Você passou? Muito Passou no projeto Está aqui, beleza, rapaz Tocador Qualquer coisa é só me chamar Cabo Fela da Polícia Pode me chamar Rapaz, está quente Está quente? Tu pode achar aqui para mim esse negócio? Vamos dar um nome para isso aqui Vai dar certo isso aí Espera aí, não sei se eu tiro por cima Deixa eu tirar Ah Estou quase gripado, rapaz Por isso Ai, ai, ai Ô, tocador Me diz uma coisa A gente tem autorização é de quem? Essa brincadeira Da prefeitura Prefeitura? É, de Juazeiro O que é isso aí? Você faz uma cobra aí Uma cobra? Tem cobra aqui, pessoal? Tem, meninada Na praça Tem cobra? Será que ela fugiu lá do museu, da casa? Será, hein? Você já foi na casa do patista ali? Diz que tem uma cobra lá Será que é ela? Rapaz, se essa cobra apareceu Eu pego ela Tu pega ela Eu pego ela Eu pego o pescoço dela E trouço Trouxo 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 E agora? Eu destroço Eu destroço Ô, senhor Vixe Tocador Ela não vai dizer que é mole não Tu disse que era uma cobra? Era uma cobra Tá parecendo um dinossauro Não é isso aí Ah, rapaz Pega a cobra Como é que faz pra pegar a cobra? Ela tá vindo Ah Pega a cobra Ui, ui Ai, meu Deus Ai, tocador Me ajuda Eita Ai, ui Ai, tocador Ai, tocador Ajuda aqui Acuda eu Ai, ui Ai, tocador Ai, tocador Ei, deixa a fraque Vixe 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 Música Aí ó Aí ó Eita que filho, bom Tá bom Após, parabéns viu Se eu soubesse que eu mandaria você ir tocar lá A gente pulou de milho Não, mas não faz Tocadou tudo certinho por aqui Mais ou menos Mais ou menos por que pessoal? Você não lanchado não? O que foi que eu ouvi? Tá ruim Eu acho que tá ruim pessoal Tá ruim Não, mas alguém morreu? Não Morreu não Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Quem foi? Me diga uma coisa Ah foi, morreu Quem morreu? Quem foi que morreu? Isso aí Quem tava vivo? Quem? Cabo falando da polícia Ela tá falando o que? O cabo falando da polícia Ah sim o cabo Ah rapaz Eu deixei ele pra cá Ele morreu como? Rapaz Foi onde cobra aí? A cobra tá solta Ah cobra? É Venenosa Eu acho que não Rapaz Ô Zabumbe, me deixa essa mão aí Porque se ela aparecer eu pego ela Ô homem Olha ela aqui Vixe Maria Pega um negócio pesado aqui Calma aí Eita Eu conheço essas cobras Mostra o seu dot Pera aí que eu fiz treinamento aí na Como é? Aquela serra ali rapaz Arari Pera aí Pera aí Pera rapaz Não pode se mexer não Pera aí Pera aí Peguei, peguei Pega aí Tocador Pega aí Toma sujeito Aê rapaz Eu disse ela que eu peguei Nem precisava na tua mão Ui Ajuda aí Tocador Você mandou rapaz Ui Adeus mundo cruel Aí sim Aí eu tô gostando Eu vou pra cá pra praça Olha aí Ah O negócio ali tá é bom Viu Oi de casa Oi de dentro Oi de fora Quem tá dentro sabe pra fora Posso ir aí Vê Vou cantando Pode ser Tome Tu sabe Eu sei Pois vê Ó Morei na casa e comigo Pois eu sou trabalhador Bota a enxada nas costas Lá no roçador Eu não vou Sou um sujeito Que sou muito inteligente Pra comer Tô com saúde Pra trabalhar Tô doente É O senhor é esperto Tocador Já começa pela música É que trabalhar É pra quem não tem o que fazer Rapaz É É ou não é Demais Oxente Eu posso chegar aqui Eu posso me apresentar Por favor Vou Vou Atenção Atenção Solêncio Atenção Silêncio Ah Tem até um tradutor É Cadê o Comida Libra É Deixa tudo bem Calibrado Ô Tocador Eu vou me apresentar O pessoal aqui não me conhece Quem já me conhece É o mesmo nome É o mesmo Né Pronto Benedito Anota aí Que é grande Benedito Bacurau Dá no oco Dá no pau Dá na serra da berdoega Em verga Mas não quebra Chipô pipô Enrolou Pô Desciste Tocador Escapou Botaram uma almofada aqui Foi Aí uma rede aí De proteção Tocador Posso deixar minhas coisas aqui Rapaz não é muito aconselável O que é que o senhor carrega aí dentro Aqui é meus pertence Eu sei E é coisa importante Rapaz Eu venho de longe Eu tenho que trazer tudo E é Aqui eu tenho liquidificador Televisão Micro-ondas E cá vai dentro Ah Tem até meu violão É rapaz Ó Ninguém mexe não Rapaz Homem Não tem como guardar aí dentro não Vou deixar aqui Vou deixar com a menina aqui Né Aquela Segura aí Nicola Isso Olha aí Tocador Oi Como eu venho de longe Eu vou tirar um soninho Pode tirar aqui pessoal Tá tudo direitinho Pode Pode tirar Enquanto a banda não chega Quando a banda chegar A banda vai ser grande Ai cês festa rapaz Eu vou tirar um soninho Cês me acordem Tá bom Por que que tu não quer que eu durma Não durma não O que é pessoal Que tá acontecendo Ele tá escondendo alguma coisa Hã Cadê a menina É a cobra É a cobra Rapaz Aqui tem cobra Tem Apareceu Eu sou o menino Dito amansador De burro bravo Rapaz Não é burro não É cobra rapaz Oxi Eu amanso burro Ah rapaz Ó Cês me chamam Tá bom Tá bom Não perca o meu Que eu vou tirar meu soninho Que eu venho de longe Cacador Tu vem de longe Vem de longe Vem de onde? Duvido pessoal acertar Donde eu venho Que vem de Barbalho Mais longe Mais longe rapaz Mais longe de Fortaleza Longe é longe Tu vem de São Paulo São Paulo São Paulo é aqui do lado São Pedro e São Paulo aí Tu vem do Japão Não Não fui comprar pão não Ó Eu vou dizer Eu digo Diga Eu vou dizer E eu não tenho vergonha não Diga Eu venho lá do João Cabral Rapaz Oxi O João Cabral é bem aí Bem aí que a gente não veio de pé Não Eu fui de pé Essa é preguiçoso mesmo Eu tô pensando em a volta Tocando 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 Bonita Uma pessoa importante Tem até música É bonita essa canção Todo mundo conhece essa música Ah o pessoal já sabe É a tua cara Oxi Então é popular É popular demais Ah pois toca aí que eu vou deigna Da criança ao mais velho conhece Vamos lá É a tua cara a música Eu quero ver se eu conheço Oxi Ei rapaz Eu conheço a letra Cuidado disso aí Cuidado disso aí Não é a tua cara não a música Não Deixa eu dormir Deixa eu dormir Tá bom Vá dormindo Ata Ata Mosquito Tocador Mosquito Tem mosquito aqui Não Mosquito só vem depois Moriçó Tu não entendeu Hoje não tem um rei O rei Já brincou aqui Já brincou Não sei Ela ali Tu disse que a copa apareceu Foi Tá mentindo não Se tiver mentindo Tocador Fica esperto Fica esperto Vai fazer xixi na cama Se tiver mentindo Não é não Tocador Não pode mentir não Pessoa tem que ser sincera Oi A cobra Não tá fazendo barulho O pessoal não tá tudo A cobra Tocador Isso é a cobra Isso é a som de cobra Atrás de tu Atrás de eu Não do outro lado Aonde Do outro lado Lá pra lá Não Atrás Ela vai Espera aí Faça aí É pra lá Tocador É pra lá Atrás de tu Oi Viu Maria Calma aí Calma aí Calma aí Calma Calma Chego 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 Que foi isso Tocador Abre a boca Olha aí Tá vendo Rapaz É rapaz Eu trabalho ali na casa Que faz isso Ó Ó Ó Ó Deixa a boca Ai Tocador 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 Quase que ela me pega Por tua culpa Por tua culpa Epa Espera aí Que eu sei o que ela quer Espera aí Espera aí Deixa ela fugir não Gente Eita Tocador Eu dei um nó cega aqui Nas coisas Eita Eu vou ter que rasgar O chitãozinho da minha Ai meu Aqui achei Olha o que é que ela quer Ixi Maria Fascistão Tocador Essa cobra é cega Não sei Acho que não Vai ficar agora Não vai não Calma É só pra assustar Só pra assustar Ui Ei Tocador Você é corpo demais no ponto Ela levou meu machado Tocador E vai levar até você Se você Não Pera aí Pera aí Pera aí Nem assim não Eu vou pegar aqui O negócio que ela não toma não Ela não toma não? Toma não Toma não Vai pegar Vai pegar Opa por aqui Calma Calma Isso aqui ela não toma não Tocador Estraga Ixi Então olha aqui Deixa eu ter pra ela Ixi Olha Esse aqui tava lá no museu também Homem A polícia tá aí Isso quando está aí Tem mais de 100 anos É só pra assustar Isso aqui não pega não E ela não vai tomar Não se preocupe não Ela não toma Não toma Venha 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 Parou o stop Stop hein Stop hein Mas rapaz Let's go leve 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 Eu disse que ela não tomava Tomou não Ela levou Foi eu que dei Ai rapaz Ai me deu Me deu esse pifo aí Isso aqui é sagrado demais Rapaz Usa a cabeça Eu vou usar a cabeça Assim não Pera aí que ela vem Toma Mas faça isso não Toma rapaz Ela foi parar ali Ela desmaiou Ela desmaiou Ela desmaiou Ela desmaiou Pessoal não pode bater em animal Essa aqui é uma cobra Ela é ator É ator É que chama ela? Atriz Atriz É a cobra madalena Esse nome é A cobra madalena Abra a boca dela aí Tocadu Ele tá com medo aí Tá com medo não né É Ah rapaz Tocadu Ela engoliu alguém pessoal Sim Engoliu Engoliu quem Cabo Fela da Polícia A Polícia Rapaz A gente sabe de coisa né Rapaz Sabe de coisa Ó pera aí Deixa eu ver aqui Como é o nome da policial Cabo Fela da Polícia Cabo Fela Vixe Mala que nome Envocado Pera aí Deixa eu ver se ele tá vivo Seu Cabo Fela da Polícia Liso Liso Quem tá liso Rapaz ali ali Viu Rapaz A gente tá me devendo Eu não vou nem falar Me dá tua mão E o que é isso aí Esse eco aí Rapaz Isso aqui não é uma boca Não é uma caverna Não é uma caverna Pera aí Já tô vendo ele Não rapaz Pela cabeça não Rapaz E como é que é isso aí Ai Eita Puxa aí Tocadu Tá saindo Ai Eita Vai Eita Começa a fazer um efeito Efeito especial Cadê Tá enrolado Ah Puxa Ele botou Ele botou pra dentro Calma Esse que o joga é meu Esse Fedorento Vai tomar um banho Fedorento Vai virar compor de compra Tantos anos hein Essa empresa Vitária Já tava ficando preso Tem mais alguém gente Tem Quem 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 O tenente O tenente É do exército Esse aqui eu vou ter que pegar Seu tenente Não é melhor saia 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 Tocadu Tocadu Ele vem pelas nádegas Que chique Cuidado com o negocinho Do rapaz Depois eu vou explicar O que é nádega Ela sabe Que ela viu Não é coisa de rir não Isso aqui tá ficando verde Rapaz Isso aqui tá ficando verde O outro já tá armado Tem mais alguém não Tem não O que é que eu faço com essa cobra Rapaz Chama o Ibama O bombeiro Eles pegam e levam Pro local adequado Pronto O Ibama é aonde É longe O Ibama daqui É não É pertinho Pertinho da onde Pra você que gosta de andar de Rapaz Andar de pé Chama o Uber Tá certo Não Pera aí Eu tenho o meu Uber E tem É Cadê teu Uber É o Boizinho Boizinho É o nome do motorista Não Motorista Ele não conhece Rapaz Sou vaqueiro Afamado Rapaz Tá bom Rapaz É que boi Chega boi Ó o tocador Eu deixei ele ali no pasto Tocador E foi Ali depois da matriz Pede o luseiro ali Tem um pasto bom E ele é ligeiro Dá pra ouvir Ó o som dele Rapaz É que boi É boi Olha aí Eu sou um boiador Rapaz Coloca o dedo no azul Esse é o Boizinho Pessoal Ó Esse aqui é um bom Ensinado de estimação E agora nós vamos ter que pegar Quem Tocador O pessoal do Ibama É o governo Polícia ambiental Vou ver aqui com a produção Onde é Viu Tocador Tá bom Calma É pra lá Tocador Vai simbora Eu volto já Peraí E que boi E que boi Calma boi Calma boi Vai pé Vai Tocador 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 Pronto, é! Rapaz, ela é grande, é grande, é grande. Peraí, peraí, peraí. Baixa aí, baixa aí. Ela é grande, é? É, rapaz. Rapaz, quantos metros tem? Peraí, deixa eu ver se eu tocando. Tocador, quantos metros tem aquela cobra, hein? Pessoal do Ibama tão pedindo informação. Levaram a cobra. Quem foi? Rapaz, peraí, ah? Uma selfie, uma foto. Tocador, ele vem aqui. Rapaz, teu celular tá prestando aí? Não, não tá. Tem uma foto dessa cobra aqui? Que cobra? Deixa eu guardar o meu celular aqui, que os créditos tá caindo. Rapaz, levou tanta queda aqui, acabou muito. Tocador, cadê a cobra, hein? Levaram. Gente, quem foi que pegou? Ah, vim de logo aí. Foi, Zanildo. Zanildo pra fazer safata, eu tô ligado. Foi não, foi não. Foi não? Foi não. Rapaz, fala a verdade. E quem foi que levou, gente? Vocês viram? Capeta. Quem? Capeta. O capeta? Sim. Fala, meu Deus. É verdade. E o capeta é quem? Carapeta é o capeta. É o bicho ruim, hein? Ah, rapaz. Por isso que eu tava ouvindo uns quilombos, rapaz. Negócio ruim. Ô, Tocador, vamos fazer o seguinte, deixa essa cobra para lá. Vamos lá, turma. Vamos lá, deixa essa cobra para lá. Vamos ver. Ou para lá ou para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Pronto. E agora eu vou trazer uma notícia boa, Tocador. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Tô precisando de coisa boa. Pronto. Vocês vão, ó, vocês vão achar bonito. É a cara do pai, Tocador. E o menino que nasceu, rapaz. E foi? Nasceu hoje. Coisa boa. Oxe, gente, bate palma, gente. Ô, é só quando eu trazer. Quando eu trazer, vocês vão recritar, faz festa e dá. Mas vai assustar o menino. Não, faz... É a cara do pai. E ele é esperto. Eu posso ir buscar ele? Vai, vai. Ele está lá no Piscal, ali em cima. O que é isso? O Piscal, ali, depois do... Não, é hospital. É, que é São Miguel ali, que... Como é o nome? São Lucas. É lá mesmo, São Lucas. Mas o nome não é Lucas, não. Não, viu, Tocador? É, como? Eu vou botar o nome de... Eu digo já. Tá bom. Vou buscar ele ali. Eu volto já, eu volto já. Vai lá. 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 Ai, Tocador. Que é isso aí? Ai, a minha... Ah, tu o quê? A minha barriga, Tocador. O que foi aqui, ô? Ai, eu tô passando mal, Tocador. Tá passando mal? Acho que é essa é queimatura. Ai, tem algum doutor aí, pessoal? Tem? Vamos chamar o... Na plateia tem um doutor aqui. Não, vamos chamar o doutor. Ai, é de fora. Foi seu doutor, seu doutor. Ei, rapaz, que eu já ir vou. Cheguei logo. Cheguei, cheguei, cheguei. Eita, beleza. Quem é o doente? Ali. Aquela menina ali? Não. Tá, bichinho está amarelo. É não? É normal mesmo? Ali ó. Tu só come arroz e tem que comer feio, já não viu? Quem é o outro? Esse dali. Esse dali que tá sentado? Não homem. Quem é rapaz? Aqui embaixo de tu rapaz. Vixe Maria, é essa aqui? É. Rapaz. Botaram aqui? Foi ele? Botou. Ele caiu aí, foi. Caiu aqui? Eu vi ele ali em cima. Pera aí, ele tá com o que? Rapaz, tá bem... Isso aí botou, só tem que descobrir, né? Calma, vamos fazer exame local. Pera aí, pera aí. Calma aí, aí. Aqui no pé da garganta dói? Dói tudo. Aqui no pé do estômago dói? Dói. Aqui no pé da viria dói? Dói rapaz. Ai, ai, só daí. Ô tocador, vou dar uma massagem nisso. Tá dando muito nesse lugar não. É porque o pé da barriga com a viria aqui, porque o negócio tá feio. Tá feio. Comeu demais, papai. Ele foi? E não bebeu água. Vamos pegar o massageador aqui, o massageador. Tanta água que tem a linha. Tem água aí, né? Tem. Aí, mas tá. Pronto, cheguei no massageador. O que é isso aí? O massageador. Ah, eu sou a massageadora também, né? Pessoas da banda tão chegando, eu aproveitei logo. Olha aqui. Calma aí. Tem uma musquinha de massage? Tem, tem. Bem lentinha, né? Bota uma aí, qualquer. Pode ser. Bem lentinha. Ai, vai doendo. Ah, mas vem daqui. Ai, meu cara. Calma. Vira as costas, vira as costas. Aê. 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 Aê, tocador. Aê, tocador. Aê. 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 Aê Cadê o doutor?